A Ele é a minha salvação, ser vida a Ele não tem preço Adorar a Ele não tem preço, viver ao lado dEle não tem preço Por isso eu agradeço a Ele a minha salvação Repudiaram o gesto dela e ela então ignorou O que ela mais queria era orar ao Salvador Pelo tanto que chorava, os pés dele ela molhava Mas com os cabelos ela bem chudou Só Ele ela sabia o porquê da adoração O perfume exalava um cheiro de gratidão Ele já tinha visto ela, havia perdoado ela E dava ela a salvação Servir a Ele não tem preço Adorar a Ele não tem preço Viver ao lado dEle não tem preço Por isso eu agradeço a Ele a minha salvação Servir a Ele não tem preço Adorar a Ele não tem preço Viver ao lado dEle não tem preço Por isso eu agradeço a Ele a minha salvação Aê, maravilha Obrigada Beleza Ele não tem preço É uma pequena chaca do irmão Porque é mesmo Uma